Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, vídeozinho de hoje de promoções para vocês do AliExpress tem muita coisa com preço acessível, principalmente Ryzen, placa-mãe e memória RAM. Mas antes de mais nada pessoal, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber a notificação quando eu postar o vídeo ou fazer uma live e também não esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais para estar ajudando as pessoas que querem comprar algum produto barato no AliExpress, beleza? Então pessoal, sem enrolação, vamos lá. Pessoal, começando aqui, Ryzen 5 3600, ele está saindo aqui a 617,94, mas se você pegar o cupom da loja que dá 25,27 e usar o cupom de desconto aqui de novo usuário, pessoal, esse cupom aqui é somente para novos usuários. Então é só você criar uma nova conta, tá pessoal? Coloca o seu endereço certinho, uma nova conta e você pode estar pegando Ryzen nesse preço aqui, apenas R$ 558,22, utilizando esse cupom de novo usuário, que dá R$ 34,46. Temos aqui pessoal, Ryzen 3 2 200G, é um processador bacana, trouxe já bastante teste dele com gráfico integrado, saindo a R$ 444,52. E pessoal, se você pegar o cupom da loja, essa loja aqui está, PDIY, está dando um cupom de R$ 40,42, que já é um ótimo desconto. E usar o cupom de novo usuário, ou seja, você vai ter R$ 74,00 de desconto, quase R$ 75,00. Esse 2 200G vai sair por R$ 369,64. Preço muito bom. Próximo aqui pessoal, Ryzen 5 2600, saindo a R$ 485,35. E se você pegar aqui o cupom da loja, a PDIY está dando um cupom de R$ 40,00, mais o cupom de novo usuário, esse R$ 2,600 vai sair por R$ 410,47. Temos aqui também pessoal, Ryzen 5 1600, ele está saindo a R$ 424,06, é um ótimo processador. E se você pegar o cupom da loja aqui, que dá para usar de R$ 25,00 no R$ 1.600, e usar o cupom de novo usuário, esse Ryzen 5 1600 está saindo por R$ 364,33, tá pessoal? Temos aqui agora placas mães AM4, começando pela B450 Mortamax, é uma excelente placa, saindo a R$ 364,83. E se você utilizar o cupom de desconto aqui de novo usuário, essa Mortamax vai sair por R$ 330,37. Agora a gente tem aqui também uma outra B450, a S2H, essa daqui, tá pessoal, é nova, a Mortamax lá é semi nova, essa aqui é nova, e ela está saindo R$ 340,83. Mas se você utilizar o cupom aqui de novo usuário, essa B450 vai sair por R$ 306,37. Temos aqui também a placa-mãe A520, eu trouxe testes dela recentemente, né? E ela está saindo aqui, pessoal, R$ 329,61. Recomendo você pegar o cupom da loja aqui, os cupons que a loja disponibilizam, né? No caso aqui, a loja dá um cupom de R$ 10,00 para aplicar nessa placa. E se você utilizar o cupom de desconto aqui, vai dar um total de R$ 44,00, onde essa A520 vai sair por R$ 285,05. E ela é nova, tá pessoal? Temos aqui também a B550 da Soyo, também é uma excelente placa, saindo a R$ 367,92. E se você pegar o cupom da loja aqui de R$ 10,00 e utilizar o cupom de novo usuário, essa B550 da Soyo vai sair por R$ 323,35. Preço muito bacana para uma B550. Temos aqui também uma outra B450 MDS-H3 da Gigabyte, também é uma excelente placa, eu tenho essa placa, ela é boa. Saindo a R$ 286,00, o frete está R$ 42,55, né? Mas você utilizando o cupom de desconto aqui, ó, essa B450DS-H3 vai sair por R$ 294,50. Preço muito bacana. E agora a gente vai abrir algumas memórias aqui, pessoal. Começando com essa memória RAM aqui, Asgad V1 RGB, é uma excelente memória, tá rapaziada? Aí, ó, e ela está saindo aqui, pessoal, por R$ 328,35. Lembrando que tem bastante vídeo no YouTube de pessoas que subiram essa memória até 4.000 MHz aí, tranquilo, né? E se você utilizar o cupom de desconto, pessoal, essa memória vai sair por R$ 293,89. Temos aqui também essa opção aqui, que é a Asgad Lock W2. Ela está saindo a R$ 285,00 aqui, ó, R$ 16GB, R$ 3.200 MHz. E se você utilizar o cupom de desconto de novo usuário, ela vai sair por R$ 250,64. Temos aqui agora alguns CPUs cooler, começando por esse aqui da Obivo, eu gosto muito desse CPU cooler, tá? Aí a gente tem modelos aqui que dá para você controlar pela placa-mãe, aí você tem que ver se a sua placa-mãe tem a entrada para você colocar o controlador aqui do RGB. RGB e tem esse daqui, normalmente, para as placas-mães que não tem controlador RGB, ele vai mudando as cores automático, tá? E aí, o que controla está R$ 157,00, só que esse aqui que eu selecionei está R$ 155,00. E se você utilizar o cupom de novo usuário, esse CPU cooler de 6 de pipes vai sair por R$ 120 e R$ 62. Também temos um outro modelo muito bom, que é o IGOGALLE, tá, pessoal? Ele é duas torres e três fãs e seis de pipes, saindo a R$ 158,77. E se você utilizar o cupom de novo usuário, ele vai sair por R$ 124,31. E agora a gente vai para alguns SSDs aqui, pessoal. Temos esse SSD aqui, ó, o primeiro aqui, ó, o XPG11 Lite, 256 GB, saindo a R$ 167,21. E se você utilizar o cupom de novo usuário, ele vai sair por R$ 132,75. E temos também o Netac NV3000, que é um SSD que eu gosto bastante, né? Ele 250 GB, vai sair na R$ 147,15. E se você utilizar o cupom de novo usuário, esse SSD de 256 GB NVMe vai sair por R$ 112,69. E aí, pessoal, lembrando que esse cupom é um cupom de novo usuário, é só você criar uma nova conta. Recomendo que você crie pelo PC, beleza? E se você for usar o cupom mais de uma vez, crie outra conta, beleza? Que você vai conseguir pegar muita coisa barata, tipo os Ryzen, então, com preço muito bom. Então, você utilizando o cupom da loja, combinado com o cupom de novo usuário, tem desconto ali de R$ 70,00, R$ 80,00 até. Então, está com preço muito excelente. Então, é só você criar uma nova conta aí, né? Coloca o endereço certinho e está pegando e aproveitando tanto o cupom da loja quanto o cupom de novo usuário, beleza? E aí, pessoal, os links vão... vai ser o primeiro link da descrição, já está tudo aqui para vocês, ó, beleza? E também tem a página da semana de renovação do AliExpress e tem algumas coisas aqui com desconto automático. Então, você pode estar dando uma olhada, beleza? E se você não achou nada de interessante nas páginas... na ambas as páginas que eu mencionei, tem aqui uma lista que eu coloquei, né? São duas listas, é... tem o link da lista 1 e o link da lista 2 com vários produtos que você pode estar olhando aqui, caso você não tenha achado nenhum na lista que eu citei, beleza? Mas, então, aproveitem. Está muito barato aí para quem quer dar upgrade aí no seu Ryzen, né? Ou está querendo montar. Tem tanto placa-mãe, memória RAM, tudo com preço acessível aí, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça também de participar do meu canal de promoções. Essas promoções já foram todas postadas lá, beleza? E é isso, pessoal. Um forte abraço, um ótimo dia a todos e fui!